Eu vou pra cachoeira e olha quem tá lá me esperando. Tá querendo me matar, na real. Gisele veio, meu irmão. Olha ela. Olha, é vídeo. É vídeo. É youtuber. É. A gente tá vendo assim um vizinho nosso, um vizinho meu vai e tá parecendo que ele não vai. Ela falou que ele já não vai. Quem era? Tá aqui gritando. E tá só o que iria tá dentro do ônibus. Depois da eternidade essa porra chega. Gisele! Ainda vem com essa roupa. Nem pra botar uma roupa bonita. O que? Vamos. Vamos pra lá. Mas você não... Isso que eu ia falar. Você não tem que comprar coisa pra comer também, viado. É, não é? Ué, você tá com dinheiro? Tô. Tá com quanto? Eu achei sete reais. Olha ele, rico. Olha, gente. Tá escrito que eu mereço. Se eu escrito que eu mereço, eu posso pegar? Porque eu acho que eu mereço. A borra achou que tinha esquecido da garrafa d'água. Tá onde, amiga? Tá aqui na mochila. Ah, tá. Ué, gente. É porque a última vez que eu lembro de ter pego ela foi pra beber. Hã? Essa pau. Repete. A última vez que eu lembro de ter pego ela é pra beber. Não lembrava que eu tinha colocado aqui dentro. Eu e... Ai, ai. Eu tô a vida toda na rua e agora eu tenho que esperar a porra do ônibus, porque essa filha da... Essa linda, ela ficou enrolando. E aquele ali também. Olha pra onde a gente vai. A gente tá indo pra Cachoeira que faz mais sucesso no meu... No meu Instagram. Que todo mundo sempre... Ai, olha a localização. Eu viro e falo. É o nome do lugar. Aí é isso, gente. Pau Grande. E vamos lá. Pra quem não sabe, a Cachoeira é de Pau Grande e fica no bairro de Pau Grande. Ah, ah, ah. E outra, é... Terra de Garrincha. Tipo, Garrincha é aquele jogador lá, daquele tipo, eu não sei qual que tinha perna. O que era casado com a Alza Soares. Então, ele morava nesse bairro de criança. Tenho de parente lá até hoje. E tem uma Cachoeira... É a Cachoeira que eu mais gosto de ir, porque ela é muito suave de chegar perto das outras... Que são perto da onde eu moro também. E lá é bem bonito. Eu já fiz essa fotografia lá, já fui pra lá, eu já fui pra lá, eu já... Já falei que eu fiz foto lá também, né? Ah, lá é legal, lá é legal. Sim. Vai pra cá. Viada, gente, desceu do ônibus. Caralho, tá o sol pra cada um. Viada, eu desci do ônibus, eu quase que eu voltei pra dentro, falei, motorista, direto pra... Tá, eu vou ficar nesse ônibus até o sol parar. E a Gisele falou que tá tão calor que ela vai o quê, amiga? Fumar. Passado. Ai, gente... Tô me cortando, eu tenho que aprender a usar isso aqui direito. Que? Vocês dão um desconto, tá? Porque a primeira vez que eu tô tomando vergonha na cara de ele tá gravando o vlog. Ai, minha felicidade que eu já tô super perto da cachoeira. Ai, eu adoro ler esses avisos, por quê? Porque a gente já tá super perto do nosso trajeto final. Entendeu? Não sei se vai dar pra vocês ouvirem, mas a cachoeira já tá o quê? Fazendo barulho? Tchau. Gente, eu escuto esse barulho, pelo amor de Deus. Ai, a gente chegou. Tô só uma felicidade. Quase caindo, porque eu tô filmando. E é quê? Tchau, tchau. Olha, gente, é um lugar bem família Tem gente pra caralho Sem cuidar muita gente Mas é muito interessante Gente, a trilha A trilha daqui é muito suave Porque quem fez a trilha Foi os moradores E aí é super suave Tem até lugar pra botar lixo Gente, isso aqui tá muito lindo Tá muito cheio, tá muito cheio Graças a Deus Eu vou parar de vlogar Porque eu necessito Entrar na água E aí Oi, voltei Cara, aqui tá muito cheio hoje E tá muito foda E a água tá muito gostosinha E o bom, não sei se vocês viram É que... Acho que viram Não sei como a Gisele gravou É super raso É muito bom de ficar Muito bom de ficar Aí eu tô aqui A gente acabou de mudar de lugar na cachoeira Porque ela queria um lugar mais calmo É porque ela queria um lugar mais calmo a Gisele E a gente achou um lugar muito bom Que da próxima vez que eu vim Eu vou ficar aqui Mas eu cheirando foto Do restante da cachoeira lá pra baixo Ai gente, sério Eu gosto muito de vir Eu gosto muito de vir aqui O meu rolê de vir pra cachoeira Também é uma questão mesmo de autocuidado Acho que eu já falei isso nos stories Quem me segue no Instagram Já deve ter visto eu falar Eu gosto muito de vir pra cá Porque é um lugar que me acalma É um contato mais com a natureza E olha que eu sendo bem sincero Eu sou uma pessoa que não gosta De ficar muito no meio de um mato Porque eu tenho pavor de bicho Eu tenho fobia de besouro Eu não gosto de... Eu gosto de vir pra cá Porque é um lugar que me acalma, tá ligado? Acho que a gente precisa ter esse contato Contato com a natureza Contato com um lugar Que não seja esse rolê todo De ficar na cidade Correndo o tempo todo O que que foi isso? O que que foi, viado? Eu tô com a natureza E aí é isso Eu tava com um projeto De gravar os locos Que as cachoeiras Que eu acho que vim aqui em Magé E eu acho que eu ainda Vou continuar gravando Essa é a primeira É a cachoeira de pau grande Pra quem fica usando no Instagram Aqui, ó Essa é a cachoeira de pau grande É isso Eu achei um lugarzinho aqui Que parece ser legal, né? Mas vamos ver se é legal mesmo Porque se der merda Eu corro Olha só Outro lugar Eu tava aqui falando com a Gisele Que é a primeira vez que ela veio aqui Ela falou que ela gostou Por quê? Porque é bonito Ah, deixa de ser ridícula Fala logo Pensei que isso daqui fosse ser elétrico Ah, com certeza Aqui Ela disse que ela gosta de vir aqui Porque ela achou o espaço interessante É um lugar espaçoso Dá pra todo mundo ficar Ninguém fica em cima de ninguém Tem até grama sintética Ali do outro lado Onde tem uma galera E a gente deixou esse lugarzinho aqui Tá ligado? Que dá pra ficar sentadinho Vendo todo mundo do alto Mó camarote E lá em cima Cadê? Aqui? Ai, caralho Não tá dando pra darzinho É isso Foda-se Tem um cara Tem uma cabana ali em cima Com um lugar pra deitar Eu acho que alguém dorme ali Não é possível Que é só chegar ali e deitar E eu também não vou fazer isso Hashtag gratidão Hashtag bless Tipo É só agradecer Não reclamar Mas o que fez a galera? Namastê MAKITUB Caralho MAKITUB Hora de ir pra casa Estamos nós deixando isso aqui E O pior de tudo Que aqui tá sombra pra caralho A gente vai chegar Eu tenho que diminuir o palavrão Me lembrem disso É Aqui tá Aqui tá com muita sombra A gente vai chegar lá embaixo E vai tá um sol Pra cada um E como já dizia A Castela Quando o segundo sol chegar Não precisou, né? E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se vocês gostaram do vídeo, deixa aquele like, comenta se vocês acharam maneiro e fala aí pra mim qual lugar que você vai se refrescar nesse verão. Conta pra mim. Ah, se inscreve no canal. Vocês viram que a gente já chegou a 1.100 e alguma coisa. Quero chegar a 1.500 até... Mentira, 1.500 não, quero chegar a 1.300 até meu aniversário que é dia 30 de janeiro. Beijinho, beijinho e até o próximo vlog.